Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca e hoje eu darei aula de Geografia para o sexto ano na primeira unidade. Vamos ao nosso roteiro de hoje. É sobre os meios de orientação e coordenadas geográficas. Desde o início da sua história, o ser humano sempre teve necessidade de orientar-se no espaço em que vive. E observando as modificações que ocorriam na natureza, o homem percebeu a regularidade com que os astros aparentemente se movimentavam no céu e, com base nisso, criou instrumentos que o ajudassem em sua orientação. Bom, e aqui temos uma ilustração que mostra como o ser humano pode se orientar de acordo com a observação pelo sol, que o sol nasce a leste e se põe a oeste. E assim o ser humano na superfície terrestre pode ver que acima dele tem o norte e abaixo o sul, sendo que, repetindo, o sol nasce a leste, nasce ao oriente e se põe ao oeste, ao ocidente. O lado em que surge o sol no horizonte, aos olhos de um observador localizado na superfície terrestre, é chamado de nascente. E o lado em que ele se põe é chamado de poente. O lado em que o sol surge no horizonte é o leste e o lado em que ele se põe é o oeste, como eu já havia dito. E a partir daí podemos determinar direções. Para cima o norte, para baixo o sul, à direita o leste e à esquerda o oeste. E aqui temos o instrumento de trabalho geográfico, que auxilia na orientação do homem na Terra. Como aqui é a rosa dos ventos, que tem um mostrando o norte, o leste, o oeste, o sul. A bússola, que aponta sempre para o norte magnético da Terra, que é lá no polo norte. Então, tendo a bússola, ela sempre apontará para o norte. E o mais moderno, o GPS, que é baseado em sistema geodésico, então ele não é tão fiel à realidade, porém ajuda muito ao homem para se orientar no espaço. E temos os pontos cardeais e colaterais, que aqui na rosa dos ventos podemos ver. Que os cardeais são o norte, o sul, o leste e o oeste. E os colaterais são o nordeste, que fica entre o norte e o leste, o sudeste, que fica entre o leste e o sul, o sudoeste, que fica entre o oeste e o sul, e o noroeste, entre o norte e o oeste. Então vamos à nossa atividade de fixação, que é em que ponto cardeal nasce o sol? A alternativa A, sul, B, nordeste, C, leste e D, norte. Vou dar mais um tempo para que você possa responder essa questão. Ok, voltando com a nossa resposta da pergunta que é, em que ponto cardeal nasce o sol? Então a alternativa A, sul, B, nordeste, C, leste e D, norte. Leste. Veja que tinha uma pegadinha aqui, que é a letra B, que diz que é o nordeste. Só que o nordeste não é um ponto cardeal, e sim colateral, entre norte e leste. Então veremos as coordenadas geográficas. Primeiro, os paralelos. São círculos imaginários paralelos ao Equador. A linha do Equador separa o planeta em dois hemisférios, o norte e o sul. A linha do Equador aqui, no meio, e todos os paralelos são horizontais. O ponto inicial dos paralelos é a linha do Equador. A latitude é a medida em graus da distância de qualquer ponto da Terra à linha do Equador. Então, como eu disse, a linha do Equador é o ponto inicial, marco zero, dos paralelos. E na latitude, cada paralelo aqui tem 30 graus. E ao norte é positivo, então chegando no polo norte com 90 graus. E ao polo sul, que é negativo, ao sul, na verdade, é negativo, chegando ao polo sul em menos 90 graus. Tendo, como eu já falei, a linha do Equador como um marco zero. Os meridianos são círculos imaginários traçados no globo terrestre, que passam pelos dois polos e cruzam o Equador e todos os paralelos. Como nos paralelos a linha do Equador era o marco zero, aqui nos meridianos será o meridiano de Greenwich. A longitude, cada meridiano traçado representa um número de graus, que é chamado de longitude. Tendo como meridiano de Greenwich o marco zero. E cada meridiano tem 30 graus. E a leste do meridiano de Greenwich, que é o marco inicial, será positivo, indo até 180 graus, que é o ponto oposto do meridiano de Greenwich. Já a oeste será negativo, chegando a menos 180 graus, no ponto oposto ao meridiano de Greenwich, que, falando mais uma vez, é o ponto inicial. Então, vamos ao exercício de fixação, que é para completar. As latitudes e as longitudes são... Dá um tempo para você responder e depois voltaremos com a resposta. Ok, voltando. As latitudes e as longitudes são... As linhas imaginárias responsáveis pela formação das coordenadas geográficas. E vamos à nossa conclusão, que os meios de orientação são principalmente baseados pelo Sol. E as coordenadas geográficas, que nos paralelos temos a linha do Equador como ponto inicial e nos meridianos, o meridiano de Greenwich como marco zero. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante. Até a próxima!